Esta Noite Esta Noite Eu Chorei Tanto Sozinha Sem Um Bem Por Amor Todo Mundo Chora Um Amor Todo Mundo Tem Eu Porém Vivo Sozinha Muito Triste Sem Ninguém Será Que Eu Sou Feia Então Eu Sou Linda Você É O Amor Responda-o então Por que razão Eu Vivo Só Sem Ter Um Bem Você Tem O Estilo Da Lua Que A Todos Encanto E Não É De Ninguém Eu Tenho O Destilo Da Lua A Todos Encanto E Não Sou De Ninguém Será Que Sofia Não É De Ninguém Não É De Ninguém Então Eu Sou Linda Você É O Amor Responda-o então Por que razão Eu Vivo Só Sem Ter Um Bem Você Tem O Destilo Da Lua Você Tem O Destilo Da Lua É Todos Encanto E Não É De Ninguém Eu Tenho O Destilo Da Lua A Todos Encanto E Não Sou De Ninguém Eu hein Não É De Ninguém Não Sou De Ninguém Esta É Muito Boa Não Sou De Ninguém